Pessoal, vou fazer uma atualização pra vocês dessa área aqui de agrofloresta com foco em hortaliças que nós plantamos aqui. A gente já tem vídeo mostrando o preparo e o plantio dessa área. Essa área hoje, ela tá aí com mais ou menos uns 90 dias depois de plantada. Nós já colhemos vários ciclos de hortaliças aqui pra nossa alimentação. Alface, almeirão, espinafre, púlcula, rabanete, salsinha, cebolinha, beterraba. Estamos colhendo brócolis, couve-flor agora. Tá vindo a safra de berinjela. Tá na hora de colher o milho verde. Deixa eu mostrar pra vocês o milho. Olha aí a qualidade desse milho. Hoje, inclusive, eu tô colhendo milho. Meus meninos estão levando de lanche pra escola. Até as professoras pediram pra levar. Milho verde. Estamos colhendo agora cenoura. Cenourinha, olha que beleza. Colheita de cenoura, ela tá novinha ainda, né? Tá chegando agora na safra dela. Alguns canteiros. Já finalizou, tá chegando no final do ciclo de produção do canteiro, do consórcio que a gente montou. Que no caso, em alguns canteiros, a cultura de ciclo final era o milho. Finalizando a colheita do milho agora, a gente já pode começar a renovar alguns canteiros pra gente já ter um escalonamento aqui dentro da área. Outros canteiros têm culturas de ciclo mais longo do que o milho. Por exemplo, a berinjela, né? Esse canteiro aqui tá com berinjela agora. Olha aí. Tá vendo? Foi colhida hoje. Aqui tem uns frutinhos novinhos, né? Ela tá florindo, ó. Mas foi colhida hoje pra mandar pras nossas cestas. Esse aqui vai ficar sendo ocupado por um tempo maior. Mas dessa forma a gente consegue ter dentro dessa área pequena, que são 300 metros quadrados, uma produção diversa de produtos, e uma oferta diária de alimentos pra garantir a segurança alimentar da minha família. Então, se você quiser aprender a transformar o seu espaço de terra num lugar produtivo, ter diversidade de produtos e trabalhar com um sistema saudável que é a agrofloresta, te convido a seguir o nosso perfil pra receber o nosso conteúdo.